Sítio A2D, Santa Isabel, Goiás Eu conheço essa história de mexer com gado do tempo do meu pai. Nós morávamos em Minas Gerais, no município de Iraí de Minas. Eu devo que eu tinha lá, em dia dos meus cinco anos, mais ou menos eu lembro dessa história. Daquela história, ele tinha um sítiozinho lá e criava um gadinho, criava animal, ego, cavalo, essas coisas todas, né? Quando eu tinha dez anos de idade, nós mudamos para Goiás. Em 82, eu me casei e meu soco tinha uma fazendinha, né? E nessa hora me deu oportunidade até para mim começar a criar um gadinho, né? E naquela época já existia essa mosquinha que está atormentando até hoje. A gente encontrava muitos produtos que combatia ali por alguns dias, né? Semana, às vezes, até 15 dias, né? Só que o inseto acostumava com aquele produto, você tinha que estar mudando de produto, né? E isso foi um bom período. Quando foi em 90, Deus me deu oportunidade de eu comprar o meu pedacinho de terra e já começar a criar meu rebanho próprio no meu sítio, né? No meu pequeno sítio. Eu tenho hoje um rebanhozinho mais arreunido e a gente mexe uma vaca de leite, essa que é mais atormentada ainda e que merece mais também um cuidado, né? Hoje nós estamos tirando uma média de 150, 180 litros. Eu conheci a Champ através, não só através de um colega, eu tenho um vizinho aqui que já está usando o produto da Champ, já deve ter uns dois anos. E ele até pegava meu leite e fazia propaganda, porque chegava aqui e via a mosquinha tentando, vinha carrapato nas vacas, né? Fala, rapaz, eu estou usando um produto da Champ muito bom. Então, o resultado é surpreendente. Você vê também, através da televisão, você vê propaganda lá e às vezes você fica pensando, ah, mas será que é verdadeiro? Mas realmente ele é compensativo, sabe? Às vezes custa um pouquinho mais alto que os outros produtos, né? Mas, de repente, você vai evitar um trabalho maior, né? Para você imunizar seu rebanho, né? Com a Champ eu comecei a fazer esse tratamento aqui e o efeito, assim, a partir de uns 30 dias, 50 dias, 3 meses no máximo, você vê o resultado, né? E, graças a Deus, está dando muito certo. É prazeroso, né? Você vê o seu produto no coxo, até se transformando na cor, igual, né? Todo mundo que usa sabe, né? Isso eu acho, assim, até prazeroso, né? Eu, por exemplo, tenho cinco netos, né? E eu tenho confiança de chegar no meu tanque ali, inclusive eu faço, né? Não é propaganda, não. Eu pego, nós usa, né? Por exemplo, eu tenho uma menina que mora lá em Goianese, eu mando leite pra ela. Se não tiver no momento que a gente tira do peito da maca ali, eu pego lá no tanque, sem problema. Então, graças a Deus, nunca tivemos problema a respeito disso. Eu acho, assim, o pessoal que ainda não está usando, que tem o pensamento de usar, mas não tem certeza, será que vai ser bom, será que não é verdade o que se fala, né? Eu falo, assim, que pode, com certeza, comprar, que não vai arrepender, não. Eu uso e recomendo e assino embaixo. Aqui, ali e em qualquer lugar do Brasil, Champion.